Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII Vamos pegar a ultima Hunt antes da gente pegar o Iasmat, vai demorar um tempinho pra gente pegar o Iasmat, mas a gente já vai completar aqui em geral, né? Vai ficar faltando, a gente vai fazer que são 45 Hunt no total, com essa aquisição teremos 44 Vamos aqui trocar uma ideia com o Monte Black Vamos falar com ele aqui, tá? Vamos pegar aqui Beleza? É com ele mesmo que a gente pega, então não precisa falar com mais ninguém Vamos aceitar Vamos lá Lá onde eu falei no vídeo passado que a gente precisa ir, tá? Lá depois de Abissal Por isso que a gente precisou abrir essa área toda, esses 3 últimos vídeos aí pra gente ter acesso a essa Hunt Então é uma Hunt um pouco trabalhosa de a gente conseguir Não é mais trabalhosa, mas sim, é bem trabalhosa, né? Vamos lá Beleza Plane Os Aquaros Pra esse lado de cá Todo mundo buffado aí Beleza, vambora Botei um pouquinho mais lento pra vocês assistirem aí Ah, vou dar uma roubada nele, eu acho que eu não consigo roubar ele agora, só depois E vou dar um Dispel também Dispel eu acho que ele pega agora, tá? Ele perdeu um Quinto Já conseguiu roubar, beleza Isso é muito bom Quando ele perdeu um Dispel também Quando ele perdeu um Quinto É... do seu HP Ele começa a invocar Uma Galera aí já conhecida nossa, beleza? Deixa eu ver como é que tá meus Gigâmites aqui Ah... Vou botar assim Pra atacar Beleza Vamos atacar o Pandemone E... Vamos usar o Dispel no Pandemone aqui Dispelga logo em todo mundo pra ficar legal Bora, meu filho Bora, meu filho Vai ficar mais fácil Você vai enfrentar um monte de chefes que você já enfrentou, galera, então É só bater mesmo, beleza? Você vai ficar imune em ataque físico Quando acontecer isso É... Vamos usar algumas coisinhas que a gente já tem aqui E... Vamos ver o que vai dar, né? Aqui, ó Usar Arrador Vamos lá, vamos ver o que vai dar O que vai dar, né? 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 Vamos ver se sim a gente consegue. Acabou a imunidade então deixa eu ver aqui. Beleza, ficou um pouco imune aí mas faz parte. Deixa eu botar aqui. Deixa eu tirar esse gambit aqui de float aqui do van. Vamos bater filho, vamos lá. Beleza. Espere um pouquinho, da outra vez que eu batalhei ele ficou só imune ataque físico. Ele ficou tanto imune ataque físico quanto ataque mágico né. Como vocês perceberam então. Vai chamar mais um aí. Vai lá. Vamos lá. O que é isso? que acelera as coisas, vambora, continuar batendo aí, mais um, esse aí a gente vai ter que se mudar aqui, nossos equipamentos, porque, peraí, beleza, vamo atacar, poenix também interessante ele troca o HP por MP, é bem interessante, faz parte e aí eu tomo só um pouquinho de cuidado com isso quando ele troca ele dá logo um ataque acaba dando ruim pra gente mas sem problema só continuar batendo mesmo mais cedo ou mais tarde ele vai morrer quando ele troca o HP por MP, automaticamente o que acontece, ele acerta aquele personagem e acaba matando ele, né? isso é muito chatinho mas dá pra gente vai tá usando o reverte aí tá morrendo já morreu, beleza agora só tem ele, que que a gente vai fazer agora vamos partir pra cima dele aqui é só bater galera, agora é só bater, tá? mas dificuldade maior que você enfrentar cada problema que cada inimigo lhe der aí, mais o resto eu nem usei bobo, eu usei, eu usei só raste aqui, protect e shell só isso que eu usei, tá? nível 99, não tem muito o que fazer não e eu sou meio ignorante, o negócio é, o negócio é, o negócio é porrada mesmo, tem esse negócio não vai morrer não O que é isso? Vamos vir para cá E só vai faltar só mais uma hunt galera Futuramente eu vou estar fazendo uma playlist só de hunt aí O futuro, quando tiver um tempo eu faço isso E ganhamos aí 20.000 e 2 Mega Elixir E vai aparecer o Yasmat aí para a gente pegar Isso vai ficar o próximo vídeo Só mostrar aqui para vocês Tá, cadê? Aqui A gente Tem 44, só falta mais uma agora Beleza galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Se inscrevam no canal, favorite a gente E deixe seu like Muito obrigado de coração Valeu Um abraço Tchau Tchau